É a música nova do Chacal, véi! Pisa, 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 vai, vai! Alô meus parceiros, DJ Sávio, DJ Ângelo, DJ Luquia, Galeta e Bertolina Tô no junto, misturado em rumo, estourado em paredões Foi no porró lá no interior, foi no porró da gata que ela se destacou A padecinha no porró tava dez anos, todo mundo tá dez anos E eu quero fazer amor, foi no porró lá no interior Foi no porró da gata que ela se destacou E sem querer, eu tenho uma mancada pisando o rabo da gata E ela se lascou, ele se pisa, pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Pisaram no, pisaram, pisaram no, pisaram, pisaram no rabo da gata E se pisa, pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Pisaram no, pisaram no, pisaram no, pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Arnaldo Gravaçóis Alô meus parceiros, DJ Sávio, Maranhão Vamos estourar o Brasil, moleque Meus parceiros, HM de Rugaçóis Paredão, papai, chegou, moleque Ela é de lagô da prata, Maranhão Foi no porró lá no interior Foi no porró da gata que ela se destacou A Patrícia no porró tava dançando Todo mundo tá querendo e eu quero fazer amor Foi no porró lá no interior Foi no porró da gata que ela se destacou E sem querer, eu dei uma mancada Pisei no rabo da gata e ela se lascou Ele se pisa, pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Pisaram no, pisaram, 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 pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo da gata Pisaram no rabo, pisaram, 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 pisaram no rabo da gata Pisa no rabo da gata, vai Vai, 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 vai Meu parceiro DJ Luque, é galera de Bertolino, DJ Ando Bora DJ Chá